Vou colocar aqui na tela esse gráfico. Esse gráfico aqui, quem trouxe foi o meu amigo David Caixa. Ele que estuda isso há mais tempo que eu, ele que já escreveu um livro sobre isso, sobre as políticas e sobre o espaço fiscal. O que é esse gráfico? Esse gráfico, gente, é o déficit público dos Estados Unidos. E reparem, de um lado, a gente tem o déficit dos Estados Unidos e do outro lado a gente tem o superávit do setor privado. Reparem como é praticamente uma identidade. Claro que a gente tem que descontar aí a relação com o mercado externo, né? A gente tem praticamente uma identidade. O que é, de certa maneira, lógico, gente, porque de onde vem a moeda do setor privado? Vem dos gastos do governo. É o déficit público, portanto, que constitui o superávit privado. Então, por isso que nós não podemos ter pânico de déficit. Nós não podemos ter nenhum tipo de pânico de déficit. Em determinados momentos, o déficit é justamente o que o país precisa para voltar a crescer. O déficit, ele não é bom quando nós temos uma situação de pressão inflacionária. Não é o momento. Nós não temos isso no momento, porque a inflação que nós convivemos alguns meses atrás era uma inflação essencialmente de custos. Custo do dólar, custo dos alimentos, custo dos combustíveis, a desestruturação das cadeias de produção e de comércio a nível global, ainda sob impacto da Covid-19, tudo isso provocou um grande choque de custos que elevou a inflação no Brasil e no mundo. O choque no Brasil foi mais grave que no resto do mundo por causa da incompetência do Bolsonaro e do Paulo Guedes que estabeleceram uma política para os combustíveis altamente suicida, altamente danosa. Para sustentar esse grande volume do repasse de dividendos, a gente conviveu com essa inflação. Hoje nós temos espaço fiscal para crescer. Por isso que o Lula está pedindo aí 200 bilhões. 200 bilhões para bancar o aumento real do salário mínimo, para bancar o Auxílio Brasil de 600 reais, as promessas mentirosas do Bolsonaro, uma vez que isso não estava na lei orçamentar do ano que vem. Então, o que eu quero dizer é que nós temos espaço para isso sim. E aí E aí E aí E aí E aí